Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, vou explicar como fazer rápido aqui o evento do Menendez, que tem por sinal tanto o Menendez que tá show de bola, quanto a Fenec que é a cereja do bolo. A Fenec é meta, muito irada e essa skin aqui acho que vale a pena vocês pegarem. Vou mostrar como é que funciona o evento, mas primeiramente galera, é sempre importante vocês verem isso aqui, a data do evento. Porque as vezes na correria do dia a dia, você esquece aí quando termina o evento, quando vai ver, não dá tempo, acaba dia 21 do 4. Agora aqui galera, a parte de cima, tem aqui a Fenec e o Menendez, então escolha do soldado. Aqui o Menendez, né, a gente tem 14 dias e aí a gente basicamente vai conseguindo os pontos pra liberar o Menendez. Agora, pra liberar a Fenec, que é o número 2, lute com o Menendez para ganhar uma arma top. Então, Menendez a gente vai somando os pontos pra liberar e a Fenec a gente tem que lutar com o Menendez. Tá Zica, mas e o Menendez? Aqui é a parte de baixo onde mostra os pontos que você precisa pra liberar o Menendez, tá? E como é que libera ele, Zica? Você vai jogando multijogador ou Battle Royale, vai ganhando os pontos até ir somando os pontos, liberando as recompensas e chegar no Menendez que é 700 de pontuação. Zica, o que que dá mais ponto pra fazer rápido? Battle Royale ou multijogador? Galera, testa os dois. Mas geralmente Battle Royale dá mais ponto. Testa Alcatraz, por garantia. Pode ser que você consiga bastante ponto em Alcatraz. E aqui é o Menendez, né galera? Que é, ó, 700 pontos. Bom, esse Menendez aqui, curti, vale a pena, tá cheio de bola, né? E, bom, tem outras recompensas aqui, né galera? Como vocês podem ver, de qualquer forma a gente vai ter que liberar todas elas. A Huss, eu achei legal, porque a Huss é uma arma que eu gosto bastante, então até que vale a pena pegar a Huss. Aqui eles falam pra falar com o Menendez, né? E aí você coloca aqui, ó. Fala com o Menendez. Ah, aí está você, camarada soldado. Aposto que não estava me esperando ver por aqui, não é? E aí você coloca aqui, ó. Você é o Menendez? Né? Beleza. A gente já sabe quem é ele. E aí aparece ali, tá vendo? Olha lá, ó. Humor do Menendez. Tá vendo, galera? 160% satisfeito. O humor do Menendez influencia o ritmo de obtenção de sua aprovação. Então, galera, basicamente, quanto mais o Menendez ficar contente, né? E isso daí você vai fazer todo dia, 9 da noite, mais pontuação você ganha e mais ponto no multijogador e no Battle Royale, consequentemente. Porque quanto mais satisfeito ele está, maior a pontuação. Quanto maior a pontuação, mais ponto você ganha no MJ e no BR. Aqui, registro do bate-papo. Aqui é a conversa que a gente teve, tá, galera? Então, resumindo pra vocês. Vocês vão colocar a primeira opção de é o Menendez, porque você sabe que é o Menendez, pra já catar a pontuação máxima. Vai jogar multijogador e Battle Royale, tá, galera? Pra ir ganhando bastante ponto, liberando as recompensas até chegar no Menendez e na Fenec. E 9 horas da noite, nunca esqueçam do bate-papo com o Menendez, porque vai aumentando a pontuação. E vai sempre respondendo que é o Menendez, sempre respondendo o que você sabe. Porque quanto maior a pontuação que você ganha no bate-papo, maior a pontuação que você vai ganhar no MJ e no Battle Royale. Zika, compensa mais MJ ou Battle Royale? Cara, pra falar a verdade, eu, na minha humilde opinião, eu curto mais, galera, os dois. Mas aí, em questão de MJ ou Battle Royale, você tem que ver o que dá mais ponto pra você. Então, joga uma de MJ e joga um tipo Alcatraz no Battle Royale. Aquela que dá mais ponto, você faz. Mas não esquece a dica do bate-papo, hein? Ótima noite pra todo mundo, tamo junto! E é bem fácil você fazer rápido. Mas fica atento no bate-papo, porque, ó, quanto maior a pontuação, melhor nas partidas, né? É nóis! Eu, 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 eu. Obrigado.